Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia do nosso mundo de Naruto Jedi Eu arrisco a dizer que hoje vai ser o dia mais difícil de todos Porque eu quero pegar simplesmente um modo do criativo sem usar criativo É pra vocês verem, vai ser algo muito complicado Mas vocês vão entender como eu vou fazer isso O modo que eu quero fazer rapaziada é simplesmente esse daqui ó Barion Kurama Criativo Detectado E vocês devem estar se perguntando por que o modo do criativo É porque esse modo aqui precisa de simplesmente um command block Um bloco que só consegue no criativo Fora que ele é bem difícil de se fazer porque ele precisa de 3 barion E um barion da Kurama corrompida Seja meu amigo, eu estou lascado Conseguir o modo barion não vai ser tão complicado assim Até porque aqui no meu inventário eu tenho simplesmente esse invocar Naruto barion Dando um absurdo dificuldade quase impossível É um modo muito forte né galera E se eu derrotar esse Naruto barion, eu consigo pegar o barion Mas eu vou ter que pegar só um Porém, eu reverter essa situação e conseguir mais do que um barion Até porque aqui na frente tem a lojinha do seu Zé E o seu Zé, ele vende simplesmente Lucky's Block Um rio acumulado custa uma Lucky Block Eu tenho 30 rios acumulados Então eu vou colocar aqui e eu posso pegar 30 Lucky Block É mais ou menos assim que funciona a lojinha do seu Zé Então agora que eu tenho 30 Lucky Blocks Eu vou começar a abrir essas Lucky Block Pra ver se eu tenho sorte de ou pegar um livro de pilhagem E meu Deus do céu, o cavalo tá voando Vixe, primeira vez que eu vi isso na minha vida E meu modo acabou Pronto, agora que eu tô com meu modo Eu derrotaria uma só Mas o meu plano é eu continuar abrindo essa Lucky Block Pra ver se eu consigo pegar um livro de pilhagem Ou pelo menos uma espada de pilhagem Esse é o plano Mas pelo visto, eu não tô com toda essa sorte aqui não mano Vem, vem uma espada Vamos só ver agora Vou jogar aqui alguns itens fora até vir a espada Tá, consegui pegar a espada Afiação, pilhagem e inquebrável Boa, consegui pegar o que eu queria Até ganhei uma conquista de pegar item encantado mano Que coisa boa E veio mais uma de nederito Já pensou se for de pilhagem também? Aí é um sonho, não Aí é um sonho Vamos ver aqui Cara, eu só tô pegando as mesmas coisas Afiação Eu não tive sorte de pegar de pilhagem Mas não tem problema não Vou continuar abrindo aqui essas 7 Lucky Blocks Só pra ver se eu consigo pegar pilhagem Porque se eu pegar mais uma pilhagem Pô, é bem GG É, e eu não consegui pegar pilhagem Mas pelo menos eu consegui pegar uma espada com pilhagem 1 Então a primeira parte do plano tá completa Agora o que resta pra mim é fazer a Kurama corrompida galera Não é um modo tão difícil de se fazer Até porque só faz pro chakra de biju Porém pra fazer esse modo Eu preciso do chakra da Kurama normal E eu não tenho nada pra invocar a Kurama Porém, o invocador de biju galera Sempre nasce em vila Tanto que nessa vila tinha o invocador de biju Só que eu já derrotei todas as bijus Então eu preciso encontrar outra vila NPC Pra tá conseguindo encontrar esse invocador de biju Porque literalmente ele até nasce em lugares fora de vila né Mas 90% dos casos ele só nasce em vila NPC Então eu vou ter um longo trabalho Nossa galera Finalmente eu encontrei uma vida NPC cara Eu acho que eu demorei uns 16 minutos Porque o meu... Ah, mentira Mentira que nasceu sem sem vila Na 2, 3, 3 Mentira Não, não Eu não sou sortudo assim Ah não Deve ser brincadeira galera Eu não sou sortudo assim cara Que isso mano Olha o tanto galera Mano, é muitos É muitos Cara, eu já vou até invocar E vou tentar pegar a Kurama por aqui Porque eu vou levar alguns pergaminhos embora galera Eu vou levar alguns pergaminhos embora mano Ai como eu queria ter uma Shulker mano Tá, vou ficar invocando até vir a Kurama Mano, é muito raro acontecer o que aconteceu galera De verdade mesmo mano E ainda veio um monte mano Tá, mas até agora não veio a Kurama Isso aqui me dá um pouco de medo Olha isso, tá vindo todas as bijus Mas não veio a Kurama cara Mas agora vai aparecer ó Fica vendo 1, 2, 3 Apareça a Kurama Galera, não deu certo Ufa, finalmente veio a Kurama galera Meu Deus do céu Que demora Olha o tanto de biju que tá aqui em volta E eu acho que eu joguei a minha espada fora mano Ai, sério que eu joguei a minha espada fora? Ou eu devo ter deixado em casa só Tá, mas não tem problema não Vou tá usando esse Shakujou aqui mesmo Já vamos derrotar a Kurama Porque eu preciso pegar o drop dela E eu já vou até derrotar ela também galera Com a espada de pilha É, não deu certo Mas eu vou invocar outra aqui Só pra tentar derrotar com a minha espada de pilhagem mesmo E depois eu vou ter que derrotar todas essas bijus Porque senão fica lagando o servidor cara Ô tristeza Ufa, veio outra Kurama Partiu derrotar ela Eu tenho que tomar cuidado né Pra não derrotar sem pilhagem E perfeito E agora resta eu derrotar todas essas outras bijus Porque eu quero ver o quanto de chakra de biju eu vou ficar Até porque até agora eu só tô com 13 Mas partiu derrotar todas elas Rapaziada, eu vou aproveitar também que eu tô aqui perto da vila Porque tem uma coisa que tá me deixando meio intrigado Na vila NPC foi o que eu falei Quase sempre tem aqueles pergaminhos E eu quero ver se nessa vila aqui Vai ter também ou se vai ser diferente Porque o pergaminho tava fora da vila E não na vila cara E isso me deixou um pouco bonito É, só que eu falei Sempre tem pergaminho na vila galera Sempre tem É só que o problema é que eu não tenho mais nem inventário Pra levar isso Meu Deus Eu vou usar todos esses TP aqui já Só pra conseguir levar os pergaminhos de biju galera Porque isso daqui é muito importante Acaba sendo muito útil E olha o tanto de TP que eu tô ficando também Agora só de TP 100 também tem mais um pack Nossa, eu vou passar de 10 mil de TP galera Que absurdo cara Que absurdo Cheguei aos 10 mil e 200 Pego esse resto aqui Eu não tenho mais nada que eu posso tá deixando Na real tem essa roupa aqui de Johnny E agora é só eu voltar pra minha casa Ufa rapaziada Finalmente cheguei na minha vila Vou aproveitar e vou guardar aqui Esse tanto de biju nesse baú É, na real não vou guardar não Vou guardar na minha casa Que é o sigualinha de manter Uma mini aranha cara Que isso? Um monte de mini aranha na minha casa Tá tendo invasão? Tá, mas eu vou deixar aqui nesse baú Que pelo menos eu deixo como baú das bijus cara E agora vamos ver pra eu fazer meu barinhão corrompido Mas se eu não me engano Eu vou ter que derrotar um Merma galera É, vou ter que derrotar um Merma Pra pegar o chakra reverso Pra quem não sabe galera O Merma Ele é o Naruto reverso Ele é o Naruto de outro universo Assim, o Naruto do multiverso E ele é meio que do mal Então pra eu conseguir o chakra reverso Eu tenho que derrotar ele E mano, eu já vi vários Merma Por aqui ó Perto, não sei se é Merma Merma Mas eu vou chamar de Merma Mas eu já vi vários Merma Por aqui ó Perto desse laguinho Talvez eu até encontre um Mas eu sei que ele é um mob comum cara Ele não é um mob raro Então eu acho que vai ser bem Ah, encontrei aqui ó Foi o que eu falei Sempre perto da minha casa tem um cara Tem um e eu só tenho que tomar cuidado Ah, ele tem bastante vida Então eu vou conseguir derrotar ele na pilhagem Numa boa Aí, agora é só bater com as espadas de pilhagem E vamos pegar o chakra reverso Já peguei 10 Eu só vou precisar desses 10 mesmo Que é pra fazer a primeira Kurama Corrompida Porque se eu não me engano Pra fazer o resto Eu preciso só de chakra de biju E eu farmei todas aquelas biju Tanto que eu tenho mais de um pack Então eu vou conseguir fazer aqui ó Kurama Corrompida Agora eu faço o manto Kurama Corrompida E vou evoluindo Creio eu Que faltou o que pra fazer essa Ah, eu preciso do mk Kurama Corrompido 1 E esse mk de Kurama Corrompido Ele é de chance galera Também é derrotando mema Só que ele só tem 30% de chance Meu Deus do céu Então eu vou ter que derrotar alguns mema Deixa eu só equipar minha moda aqui de novo Pra pegar a visão noturna Porque assim também não dá não Às vezes a visão noturna acaba bugando Mas ó, aqui já tem outro mano Eu quero ver se eu consigo pegar com ele Mas eu acho que vai ser bem difícil Eu pegar de primeira cara Eu acho que eu vou ter que derrotar alguns Pra conseguir pegar aquele mk Derrotei e não peguei É, foi o que eu falei galera Vai ser um pouco complicado Mas eu vou sair derrotando alguns deles Ufa galera Finalmente consegui pegar E como eu matei com a pilhagem Eu peguei até 3 cara Então já tá ótimo Só que eu tive que derrotar uns 4, 5 Demorou um pouco cara Como eu falei A chance de drop é bem baixa Mas eu não vou reclamar de boca cheia Porque pelo menos eu consegui E agora eu vou voltar os meus craft Que eu já consigo fazer aqui O mk de kurama corrompida O rinkodô de kurama corrompida E o barion corrompido E eu quero tá testando esse modo aqui galera Até porque rapaziada O meu modo dá força 11 E eu quero saber se esse modo aqui É melhor do que o meu Então vamos testar Força 16 16 de ataque Cara isso é muito forte Da hora da kurama corrompida Esse sorrisão hein galera Meu Deus isso é muito massa Cara eu acho que com 16 de ataque Eu consigo enfrentar o Naruto barion mano Pra mandar a real da real Ainda mais com a regeneração Deixa eu ver Eu fico sem a regeneração Então vou ter que reequipar os modos Vou pegar aqui a regeneração desse modo aqui Que me dá regeneração 4 E agora eu coloco esse modo aqui Que desse jeito pelo menos Minha regeneração continua Eu vou limpar meu inventário aqui Antes de enfrentar o Naruto né Até porque ver esse jeito aqui Não dá não Já vou colocar o Naruto aqui Com esse dano imenso E espero que eu consiga derrotar ele Nossa senhora Narutinho Naro Meu Jesus do céu Regenera Olha a velocidade desse Naruto Correndo atrás de mim Tem o Naruto correndo atrás de mim Galera socorro mano Tá eu vou regenerar tudo E vou esperar ele vir mano Não sou bobo Cara mas se bem que eu também Tirei muita vida dele cara Só vou esperar regenerar Na real eu vou reequipar meu modo galera Vou colocar uma nova regra Posso reequipar meu modo 3 vezes Essa foi a primeira Beleza eu vou descer E vamos Ai Nossa é muito dano É muito dano Esse Naruto é muito dano Cara eu tenho um ego alto Então com certeza Eu não vou tirar meu modo aqui Pela segunda vez não O Naruto tá lá moscando Eu vou deixar ele lá Mas eu também tô machucando o Naruto Porque olha o dano que eu já dei nele cara O único problema é que ele é muito rápido Ele é um absurdo de rápido Cara Isso acaba dificultando o PVP com ele Mas beleza Tô de frente a frente com ele Esperar a vida voltar toda Calma Eu vou deixar ele ficar paradinho Deixa ele ficar paradinho Que eu já vi também Toma Dá um monte de hit De uma vez só Você vai ficar girando o Naruto? Você vai ficar girando Eu vou girar mais ainda Você vai ficar girando Mais que ele não galera Esse Naruto aqui é bizarro Regenera e volta Tá beleza Vamos Naruto Ai Consegui acertar muitos hits nele Eu já tô com menos da metade da vida E eu também Meu Deus 50 de vida Ainda bem que ele não me seguiu Eu não vou reequipar meu modo não galera Eu não vou reequipar meu modo não Ah pra mim vai ser uma vergonha Tanto perder quanto reequipar o modo Só tem que tomar cuidado Porque eu tenho que derrotar ele com pilhagem Cara E se eu fazer isso daqui Acho que eu vou ser bunda mole Ele acerta Ele acerta Não tem como Ai eu achei que nem dá certo Ele ia acertar mano Que Naruto pilantra cara Tá agora Eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Naruto Na próxima vez que eu correr Tá Já tem que ser com a pilhagem Só volto toda a minha vida Porque a pilhagem não dá muito dano Mas já vai ter que ser com a pilhagem Sem pilhagem agora É um perigo Vamos lá A vida voltou toda Ai meu Deus do céu Espero que dê certo Espero que dê certo Uou Deu certo Boa Nossa senhora Peguei muitos itens galera Olha o tisque Tá E eu consegui pegar exatamente 3 barinhões Acho que eu peguei Nossa Desse barinhão aqui eu peguei 4 Desse eu peguei 3 E ish que eu peguei muitos ish que Mano é muitos ish que cara Só o barinhão que eu queria mesmo Que dropou exatamente o correto Mas olha esse ish que aqui Meu Deus eu peguei muito ish que cara E eu nem quero enfrentar ele Ele é o mob mais forte desse mod Ele vai ser o meu boss final cara Eu tô nem aí Vamos guardar esses itens Também guardar aqui essa invocação E agora pra fazer o barinhão do criativo A única coisa que falta é esse ultra chakra Que é fácil de conseguir E o bloco de comando O ultra chakra se faz com chakra natural E o giga chakra Eu acho que eu devo ter um pouquinho de chakra natural Eu tenho bem pouquinho mesmo Mas eu sei que aqui do lado tem um jiraya Eu juro que eu vi um jiraya por aqui E se eu derrotar o jiraya com a pilhagem Eu acho que eu já vou conseguir Mas aqui mesmo tinha É eu acho que o jiraya desespawnou galera Então eu vou ter que sair procurando agora jiraya e orochimaru Meu Deus do céu Até agora eu tô me perguntando Por que eu escolhi fazer esse mod Porque que moda difícil Não vou reclamar mais não Porque tem um jiraya bem na minha frente O jiraya toma muito dano E já vamos bater aqui com a pilhagem E boa Pega aqui Chakra natural E nossa 31 Dropa até aqui bastante Só que eu vou derrotar outro jiraya Só pra ter a certeza Que eu vou conseguir fazer Melhor se prevenir do que se remediar né Acho que eu falei tudo errado Mas tá bom Eu não encontrei o jiraya Mas eu encontrei o orochimaru Que também dropa a chakra natural Então vamos derrotar ele Ele é mais fraco que o jiraya também É Também dropa bem menos do que o jiraya cara Então eu De qualquer jeito Eu vou precisar encontrar o jiraya Já tava até feliz Que com o orochimaru Eu já ia conseguir Cumprir meus objetivos Mas pelo visto Não foi hoje Então vamos continuar Na busca do jiraya É Sábio tarado Você não ia fugir de mim cara Com certeza eu vou te derrotar aqui E muito obrigado pelos chakras Creio eu que essa daqui Seja a quantidade suficiente Então já vamos tentar fazer aqui Ultra chakra Consegui fazer 7 E agora só tá faltando realmente O command block Se você quiser tá se perguntando A resposta vai ser sim Mas eu vou entrar no criativo É brincadeira né Óbvio que não ia ser assim né Aqui no nosso menu Tem a loja shinobi E se você ficar aqui Procurando na loja shinobi Por 2000 TP Você consegue comprar Essas Jedi Box Então eu vou comprar Todas as Jedi Box Que eu consegui Que no caso é só 5 E agora é ter sorte galera É ter a sorte Pra vir um command block É só ter a sorte Porque se não É e pelo visto Ah tá de sacanagem Tá de sacanagem Não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Sorte que eu tenho muitos TP Tipo muitos TP cara Senão eu realmente Eu ia ficar muito bolado Com isso cara Mas vamos utilizar aqui Todos os meus TP Porque eu vou ter que conseguir A command block Com essas game Kai Porque é o único jeito Que dá pra conseguir cara Beleza Eu tô com 7 mil aqui de TP Vamos comprar mais algumas Espero que eu tenha sorte E eu acho que Eu tô sem sorte galera É eu tô realmente sem sorte Mas eu já sei um jeito De farmar e ficar com TP infinito Galera E no caso é derrotando As bijus Derrotando bijus Eu consigo 100 de TP E com a minha pilhagem Isso daqui vai ser um trabalho Até que fácil Bom galera Eu tô com 16 mil TP E eu vou comprar tudo Em luck block cara Não tô nem aí Que eu quero essas luck block E eu consegui Ao total de 8 Tem que vir a command block Nessas 8 Oh Veio 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 Faltando 3 galera Vou até abrir essas últimas Mas eu consegui O item mais raro E o item mais proibido De todo o mundo Do minecraft Cara Vamos tirar Aqui esse meu barinhão E desse jeito Eu vou conseguir fazer O barinhão do criativo Esse modo Me dá simplesmente 20 5 De ataque Mano É bizarro Isso daqui é bizarro Isso é totalmente Absurdo E tem que ser proibido Cara Não Eu vou até colocar um Whisky aqui E se eu conseguir Derrotar o Whisky Galera Esse modo vai ter que ser proibido Eu não tô nem de meme Se eu derrotar esse Whisky Esse modo vai ter que ser proibido Porque não é possível É um modo muito forte Eu vou ir pra longe Porque o Whisky explode tudo Não sou bobo também Só que o ruim desse modo É que quase não tem vida Eu tenho só 142 de vida O meu modo anterior Dava 264 Eu acho que essa distância aqui Tá uma distância favorável E eu espero que eu não consiga Derrotar o Whisky Eita, já vou cair aqui Já vou cair aqui Sendo explodido Tá, poxa Nossa, dá Nossa, dá Ah, mentira É invencível Ah, é invencível Galera Resistência 5 Ah, esse modo vai ter que ser proibido Esse modo vai ter que ser proibido Galera Ah, que tristeza Tanto que não vai nem contar Eu derrotar esse Whisky aqui Só vou derrotar ele Pra ele parar de destruir o mundo E vou até jogar fora esses itens Galera Ah, esse modo aqui Não vai dar É, galera Que tristeza Vou até jogar aqui fora O Sukuna Rikona Joga até essa roupinha fora aqui Porque rapaziada Esse modo aqui Ele dá resistência 5, mano E com essa resistência Você fica invencível no Minecraft Tanto que eu não tomei nenhum dano Mas podemos fazer uma ocasião Ou eu arrumo esse modo Arrumo a resistência Ou eu simplesmente Proíbo esse modo Quem vai decidir isso Vai ser vocês aí nos comentários